Fala aí galerinha, bem-vindo a mais um vídeo aqui dos Dois Calvos. Um é bonito, o outro não é. Comenta aí quem é o bonito. Vou deixar pra vocês escolherem. Pra vocês, galera. Ó, tô aqui fazendo vídeo pra vocês há anos, hein. Esse cara começou agora pra aparecer aqui. Não vem puxar saco esse corrigo, não. Mas eu já sou o queridinho da galera, fala a verdade. Ô, pera, pera. Aqueles queiminhos, aqueles queiminhos, vai. Cheiro de like. Caralho, meu amigo, por que só... Não, mas por que são as escavações aqui na sua cabeça? Excesso de couro cabeludo, cara. É uma doença muito rara. É isso mesmo? É sério? Procura depois pra você ver. Por que? Ó, isso aqui. Parece a cabeça de um bulldog. Ô, Deus, já viu isso aqui? Parece a cabeça de um pug. Nossa, mano. Ó, galera, eu vi que a porra da coroa tava torta, oval, tá ligado? Ela ficava assim, ó. Só que eu não sabia de uma parada, mano. Ele tá andando sem o espaçador aqui da coroa. Olha isso aqui. A coroa tá, tipo, completamente solta no pé de vela. Pra mim tava oval essa porra. Acho que é por isso que o seu voyagem quebra, né, velho? Por que? Se for mecânico assim... Cadê o voyagem? Cadê o carro? Cadê? Quebrado. Quebrou. Só que, ó, esse aqui é de 22 milímetros. Só que pelo menos vai ficar um pouco menos folga. Não é pra esse pé de vela, tá ligado, meu braço? Não. Se eu soubesse, eu tinha colocado antes. Alguns minutos depois... O que aconteceu, amigo? Viado, se eu eixo bateu no tornozinho, tá doendo muito. Mate no meio de volta, não deixa barato, senão... Pegar essa bosta, eu vou mandar ela lá no meio do mato. Se tirar da porta, desgraçado, bicicleta. Cara, a bicicleta é só uma ferramenta, o burro de verdade tá montado nela. Gosta do animal, hein? Acho que vai ter que castrar, mano. Falou que tinha trincado o pé e tá andando. Aham. Eu quero fazer um desabafo aqui, é o seguinte. Meu pneu da minha bike furou de novo, eu tava morrendo. Pra encher meu pneu com essa bombinha aqui, olha isso aqui. Aí o Jeff falou assim, ah, tem uma bombinha no meu carro lá. Olha o tamanho da bombinha do Jeff. A bombinha do Jeff. Você não falou antes, cara. É, a gente vai fazer um canal novo. Um outro tipo de YouTube. Dois alemãs, uma pedaleira aqui. Ô Jeff, se o seu clube fosse calvo, você aceitaria ele normalmente? Claro. Ô, meu horário, quer ser adotado, mano? Eu quero. Ele perguntou se eu queria alguém adotado. Que cheirinho de like. Cheiro de bar. Hoje eu acerto um, será? Claro. Só um, pelo menos tá bom. Eu tô sentindo o cheiro, tá cheirando o bar isso aqui. Cheira. Cheiro de corespinho, cara. Não tá? Hum, cheiro de cu de Joe. Ô, Joe. Ô, louco. Vai. Não, mas você não vai se machucar. Não sei. Por favor, não se machuque. Não vou, não vou, não vou, não vou. Bar espinho. Ô, paixão. Aí, meu horário. Tá da hora. Que isso, cara? Para. Vale o velho, que nervoso, mano. O estresse faz cair o cabelo. Já nem tem. Você não soltou. Ô, meu horário. Meu horário. Você já ficou pistola igual o meu horário? E tá afim de dar uma relaxada? Como assim? Não entendi. Eu, por exemplo, gosto de assistir alguns filmes pra dar uma relaxada. E é aí que eu abro o aplicativo da Brasil TV. É, galera. Acabei de baixar o aplicativo Brasil TV aqui no meu celular. Mano, eu fiquei surpreso. O conteúdo tem mais de 250 mil. Entre filmes, séries, desenho, animes. Cara, e tem mais de 500 canais pra você assistir na hora. Eu tô usando aqui no meu celular Android, mas você pode usar no seu iOS também, sem problemas. Você pode assistir pelo navegador tranquilo também. E, sinceramente, tudo que eu tava querendo assistir, eu achei na Brasil TV. E não, eu não tô falando da aba de adultos. Vou deixar o link na descrição com muito mais detalhes. Dá uma passada lá pra conferir, porque o aplicativo tá muito top. Agora, de volta pro meu horário pistola. Você não soltou... Ô, meu horário. Meu horário, calma! Fazer buraco na pista, mano. Verdade, esqueci. Foi mal. Eu devia ter jogado pra cá. Não, fui mal nada. Agora, pra desculpar, você vai mais uma. Ele fica putaço, velho, mano. Ele fica putaço. Acertou. Pô, mano. Vamos agradecer o Flavinho. Da hora aí, ó. Sino ameaçado. Você vem aqui fazer o quê? Olha o tamanho do cara, velho. Você vem aqui fazer o quê? Acertar manobras. Então pronto, mano. Porra. Caralho. Ô, galera. Segue o Flavinho no Instagram dele. O cara anda muito skate. Quer mandar lá pro canal? Segue nós. Bora, olha lá, olha lá. Mano, pra quem não conhece ele, ele é o irmão do Dred. Só que vamos falar que eu mordei a canela dele, tá vendo como é que funciona? Tudo funcionando ameaça também. Porra, tá atirando o caralho. Primeiro mundo pra quê? Pra ser intenso, porra. Pra ser intenso, porra. Então, porra. Vamos fazer de novo. Então, toma. Vai de novo nessa porra que depois eu vou acertar outro bar espinho, vai. Aí, ó. É nóis. Não vou tentar outro. Cara, eu tava pensando aqui, meu horário. Não é que a gente é calvo. É que nossa qualidade gráfica tá no baixo. Que tá no naipo de Minecraft. É? Manda o barzinho. Ah, mano. Não vai, mano. Mano, o cara fez eu perder dois minutos da minha vida pra ficar olhando ele dar manobra, ele não vai fazer. Não, meu horário. Ah, não. Nem fudendo. Ah, nem fudendo. Não. Não, não acredito. Não acredito que ele quebrou o dedo de novo. Não quero nem lá ver. Papo reto, velho. Papo reto. Mas você bateu pra onde? Puta merda, fez assim, ó. Puta, mano. Se fez assim, você tem que voltar pra cá, ó. Ah, é nó, fi? Bora? Mais uma. Vamos. Vai, Matheus. Ai, meu horário. Nossa, eu vi. Ai, me deu aflição. Meu Deus do céu, cara. Que manobra morfiosa, mano. Melhorou? Que estralinha? Mano, tá doendo pra caralho, mano. Ô, meu horário. Ô, Diogo, fica pra lá. Ai, agora é, né? Isso aí, mano. Parabéns, parabéns, meu horário. Isso aí, mano. Não, não para. Tá gravando a telefone. Não, não é reto, caralho. Vai me torar hoje de noite, hein? Boa. Boa. Vai tomar. Mais uma vez aqui no Galpão de Vinhedo. Olha o eco, ó. Essa aqui chama Full Cab com risco de AVC. Nossa, que da hora, xereca. Ah, que da hora. Meu Deus, meu celular tá ali em cima. Patrocina nós. Um polo, né? Vai morar. Já perdi o canal, cara. Coelho e corta. Porra. Moleque bom é assim, né? Não achei ela, tia. Ô, Joe, olha o que eu fiz ali, Joe. Não tá vendo o que eu fiz, Joe? Não é isso aí, não, Joe. Caralho, o que, caralho? Ali, Joe. Ah, um all ride. Um all ride, Joe. Ô, louco. O que é? Nossa, velho. Vai de novo? Nossa. Eita, não deu. O que é? Um pedaço de pau, você se diverte muito? Vou morrer. E aí, dá ou não dá? Mano, pior que eu acho que dá, velho. Só que dá muito medo dessa porra escapar. E eu caí de costela na pia. Mano, não vou, velho. Eu tenho muito medo dessa porra escorregar. Não, mas também, mano, o bagulho é... Não é certeza, mano. Olha como que tá aí, ó, galera. Tá, o bagulho tá... Tem não, viu? E aí? Tá ligado? Se essa madeira cai, eu vou cair de costela aqui, ó. Meu horário brincando no pauzinho, ó. Vai lá. Vai, manobra. Papum. Papum mandou, ó. Ô. Nossa, que coisa feia. Yeah! Ô, louco. 3,6 drop. Cara, sabe o que eu acho que vai ser legal? Pular como se fosse um box jump. Você bate a roda da frente e a de trás e cai quando a roda da frente e a de trás. Como se fosse uma transição. O meu horário vai começar virando o meu parceiro do canal também. Hashtag contrato meu horário. É, se o Jordão sumiu... Ô, o Jordão. Cadê o Jordão? O Jordex é o cacete, Jordex. Roubei o seu lugar, seu tonto. É louco, cachorro louco. Põe, e se eu vou fazer um 3,6 tech pra lá? Então, vamos. Bom, a GoPro travou e a gente perdeu mais ou menos 10 minutos de conteúdo. Mano, mas se eu vou fazer de bairro com isso aqui, aqui, é difícil demais. Yeah! Perdão. Yeah! Yeah! Tô ruim. Yeah! Meu horário é muito bom! Você tá bem? Cara, a única coisa que fere é meu ego. Já falei. Você tá bem ou não? Cadô! Meu ego tá ferido. Como você pode ver, eu dei uma melhorada na nossa pista... Hum, o que é o nome dessa pista aqui? Vamos dar um nome pra ela. É... Pau Skate Park. Pau Skate Park. Agora nós temos o All Right. Certo. E... Um... Pedregulho. Uma pedra. Hexágono. Um hexágono pedra. Só que daí você tem que vir de manual. Aí você tem que bater a roda assim nele, assim, pluk, derrubar ele e sair andando. Pirucozucos. 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 Não deu certo na primeira vez, a gente vai de novo, até se a gente se machucar. Não sei o que é, o bagulho é louco. Eu, como sou um cara muito forte, vou pegar essa porra com uma mão só e colocar de volta. Ai, peraí, tem que ser com a outra mão. Essa daqui é o dedo que tá zoado, galera. Deu pega aqui no bagulho, ó. É, galera, a bateria da câmera está acabando, infelizmente. Foi muito bom o rolê. Eu preciso treinar mais drop bar spin. Muito mais. Treinar o bob bar. Mais alto eu tava treinando aqui. Foi bom, Joe, meu bob bar alto. Porra, vai dar uma hora de imagem. Eu tava melhorando, tava melhorando. Tô treinando, tô confiando. Semana que vem vai ter BMX. Cara, minha BMX vai voltar. Só que ela tem os negócios, eu mudei um pouquinho ela, cara. Vai ficar da hora, não vai? Com certeza. Olha aí, fumante. Não fumem, rapaziada. Mira pra lá, cara. Mira mais pra cá. Olha onde essa porra tá mirando. Tá pegando o seu, velho. Tá? Tá. É, não, mas tu parece muito pra lá. Então é isso aí, rapaziada. Se inscreva no canal. Hashtag contrate o meu horário. Talvez eu contrate o meu horário. Mano, eu gostaria muito. Meu horário é muito bom, cara. Meu horário. Além de ser meu amigo, eu quero uma pessoa que seja amigo. Tipo, Jordão, meu horário. Que saiba... Mano, vocês sabem interagir, velho. Vocês é muito louco. Nós é nóis, nós é nóis, nós é nóis. Então é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o like e fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí